Fala aí Vitão, aqui é o Thiago da TBTEC, como prometido, TBTEC Deluxe, tá ligado aqui em 18V, vou fazer um som rapidinho aqui, só pra você ter uma noção aí do timbre Vou usar ele aqui em Flat, configuração Flat ali, ó Não tem nada aí, ó, nada dentro do baixo, só os volumes abertos Fala, ó, nada dentro do baixo, só os volumes abertos Fala, ó, nada dentro do baixo, só os volumes abertos . 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 Se inscreva no canal.